Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, acabei de fazer um sorteio aqui pra rapaziada da live E esse inscrito aqui, o Camarguin, acabou de ganhar 100 dólares do saulão no csgo.net Vou depositar aqui agora na conta dele, deixa eu ver o que ele tem de bônus aqui, é, não tem bônus bom não Vamos girar de novo o daily bônus dele, aí sacaneou né Manos, sempre que você for depositar no csgo.net, deposita usando o cupom Saulo que você ganha 40% de bônus no seu depósito Vamos lá, vou depositar agora 100 doleta aqui pra ele, bem Deus que vai dar bom Aí clã, depositado, aprovou aqui no aplicativo, já foi pagamento bem sucedido, já tá aqui o saldo na conta dele Ó, na próxima vez que ele for depositar ele tem dois upgrade grátis Vamos lá mano, 140 dólares, eu, mano, a caixa do Felipeira vocês já estão ligados né mano, ela tá bugada Aproveite enquanto ela tá bugada Vou abrir uma do Felipeira aqui Umazinha do Felipeira como quem não quer nada, o áudio que tá alto É, tava mais um mesmo Ó, já veio uma Dragon King pro inscrito, que não é ruim, é God pra caralho, 16, show Mais uma, vai Bora Ai puta merda, mas tá bom, uma Shantikos, ok, ok 18, pagou a caixa Bora, 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 bora Já veio uma M4, vieram duas M4 né, uma Meu Deus 117 dólares papito Chama, chama Camarguinho Chama no Profit, irmão Chama no Profit, eu tô falando pra vocês LCSGO.net, cuponzinho Saulo Só chega junto e aproveita enquanto a sua caixa tá bugada, irmão Ela tá bugada, eles vão corrigir esse bug porque não é possível esse Profit absurdo que tá dando, velho Não é possível esse absurdo Ai, para Tá bom, a Glock Neonora é boa também, velho É 8, eu acho 18, chama, 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 chama no Rei do Profit, bora Alp Fiverdrin, ok, ok Smuka, obrigado pelo Sublin, não Pelo Sublin, não, pelo 100 bits Bora, 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 bora Mais uma, mais uma, como quem não quer nada, velho Só essa Print String já pagou o depósito Veio mais uma M4 de 16 Mano, show de bola, papi Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra vender pra gente abrir mais uma Vou vender essa aqui de 5 Vender essa aqui de 5 Bora Última caixinha aqui na conta do Camarguim E eu vou fazer mais um sorteio agora, clã Que é pra galera lá do Saulo Chips É, vender uma de 5 pra vir ela de novo Tá bom pra caralho, velho Vender tudo 200 fucking dólares A gente depositou 100 Obviamente usando o cupom SAulo S-A-U-L-L-O Virou 200, papito E mano, 1 dólar vira faca, viu 1 dólar vira faca Quem confia, digita 1 Eu gosto Imagina, velho É, você é louco Deixa eu ver aonde que parou esse aprimoramento 30% é da God, velho 28% dava God Vamos lá, vamos retirar aqui a M4 Vamos retirar tudo, velho Ih, essa M4 aqui não tá dando Tranquilo, vamos pegar essa Não sei qual que é melhor pra ele A Neon é mais louca A Neon é mais louca Vamos pegar essa Neon Vamos pegar essa Eagle aqui A Eagle tá disponível Se a Eagle não tivesse disponível Provavelmente ia abrir pra gente pegar uma faca Mas como a Eagle tá disponível Não vamos arriscar a perder ela não De jeito nenhum Vamos pegar pra ele também Uma Eagle Code Ah não, a gente acabou de pegar uma Eagle foda Imagina se a gente pega a 5 e 7 A gente ainda vem prenscrito e ainda vem Blue Jam Deixa eu tentar um aprimoramento doido da cabeça aqui rapidão Como quem não quer nada Uma Alpezinha Ó, a gente vai colocar essa daqui Pra chegar numa Alpe legal Uma Alpe legal é qual? Neonor, velho 17.17 Fé em Deus Ah, velho Aí o coração não aguenta, irmão Porra, do lado É, mas foi longe aqui, né? Foi só a animação que foi do lado mesmo Vamos aceitar aqui o que já chegou pra ele Ó, olha ele já tem faquinha Já tem luvinha Na verdade ele tem duas luvas e duas facas, papito Ele já tem essa Eagle, velho Caralho, ele ganhou tudo repetido Ah, mas essa Eagle que ele ganhou é StatTrek Field Tested StatTrek, papito Respeita Chegou a casinha também Ela veio veterana Chegou a 5 e 7 Eu tô doido pra ver essa 5 e 7 dentro do jogo, irmão Fé em Deus que ela é Blue Jam Imagina, velho Só falta essa Aí, estoura Temos algo Temos algo pra caralho Olha a quantidade de Blue Tipo, ela não é 100% Mas ela é, tipo, Tier 2 Não, Tier 3 Vamos colocar uma Blue Jamzinha Tier 3 Aqui, a parte da frente dela inteira tá azul, velho Cê é louco Temos algo pra caralho dentro do jogo Isso aqui deve estar como estourado Ó, a M4 veio veterana de guerra StatTrek Vale uma graninha pra você fazer StatTrek A USP veio Minimoware Nossa, essa USP é linda, velho Deixa eu ver o que mais que veio Vamos dar uma olhada nas skins que já chegaram A inspecionar elas dentro do jogo Tipo, essa Eagle Vamos ver como é que veio o float dela Pela sorte do inscrito, ela vai vir como? 0.0 Nossa Mano, ela é fio de teste Ele veio com float 0.1952, papito Caralho Mano, esse inscrito aqui tá surreal Tá surreal isso daqui, irmão É muita sorte pra um guri só Vamos ver agora Vamos ver agora a USP A USPzinha que é bem nice Se liga na USP Float 0.14 Mano, eu acho essa USP muito louca, velho Eu acho essa USP muito louca E agora, vamos dar uma recarregada aqui Chegou mais uma notificação de troca Eu acho que é a outra M4 Veio veterana Ele tem duas M4 É a StatTrek Deixa eu ver como é que tá o float delas, mano Deixa eu abrir aqui, ó Vai ficar mais safe de ver o float Aí se tiver alguma com float bom Vale a pena a gente inspecionar Mano, nem parece uma veterana de guerra, né, velho? Olha isso Eu acho muito louca essa M4 Vamos somar agora Quanto de profite o inscrito teve agora no CSGO.net A Eagle, 710 Mais A AK, 111 Mais F57, 36 A M4, 89 Vou colocar duas de 89 já E a USP, 124 R$1.159 Isso dá em dólar R$222 A gente depositou R$100 Na conta do inscrito, papi A gente conseguiu Você é louca? A gente conseguiu fazer R$100 Virar R$222 Agora, meus manos Que vocês já viram esse profite frenético Eu vou sortear mais R$100 Para outro inscrito Só que somente para o meu grupo privado Do Saulo Tips Se você quiser mais informações Sobre o Saulo Tips Vai no meu Instagram Tem um destaque lá chamado Saulo Tips Dá uma clicada lá E vê se você se interessa, fechou? Vou fazer esse sorteio aqui agora Mas fica para o próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa aqui o like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo para todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.